Oua! Iaia! Oua! Mas o que ele voa em casa? Nascido? úc? Quem tem que ficar no dia um pouco? Ouvir ele vai para o Uaia. Ouvir o Uaia não tem que não terrum. Ouvir, ouvir ele vai para o Uaia, ouvir ele vai para o Uauia. Ouvir ele vai para o Uaia para o Uaia, mas ouvir ele vai para o Uauia. . A gente não vai querer comprar tudo isso aí. Igual a gente não vai perder tudo isso aí. A gente não vai perder o mesmo, mas isso também vai perder Stephen. Quem não vai perder o mesmo, ou quando vai perder o mesmo espaço lá... O que eu digo quando ele não é 3 anos geç stretchado, A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nós vamos dar uma oportunidade, e a gente vai fornecer a localidade. E a gente vai para o outro. Então, nós vamos dar uma oportunidade, e a gente vai para o outro. E a gente vai para o outro. E a gente vai para o outro. o final é a t-shirt no final é a t-shirt no final é a t-shirt O que é isso? Amém? 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 e tal, tal, ai, limão de stomacuão, ele não vai ouvir, agora ele tenta em manére, agora ele o no nosso tempo, ele não vai ter essa! Aí precisa, se não chamar a sã bagunça, ele não vai ficar muito. O que é isso? Essa parte dele é espelhante. Ela já revelou isso. Ela é matada e ela está se sentir a gente. Ela é espelhante. A gente não está vendo. e que não se vai, não se vai, não se vai, não se vai. Quando ela descaiça de trama, não se vai, não se vai. Mas a gente que tem uma vida, mas não se vai, não se vai. O meu irmão, e que eu vou falar, O Senhor está em paz. Isto que a gente acabou com a pobreza, para ter uma biga vida, a gente pode fazer isso. A gente tem que saber. A cada uma das coisas que estão fazendo, que existem essas dificuldades esforçadas. A Ch� Sã Sã. A gente está falando. Vocês têm que estar fazendo isso. Ele diz, Não há nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 o que é igual ao foco ir lá五 Rumsa uno Cabrito mulha comaya o foco a bai o bai ... ... ... ... ... ... O que é que é que ele posta? Não. Já o que é que ele deixou a ouvir? Entendi. E as pessoas acas antigamente precisam fazer isso. Eles ficaram aqui nas pessoas. Eles ficaram aqui naqueles que a exigência... Eles estão aqui no qual a atenção. Então, a gente precisa estar em uma casa lá. Eu não acredito que ele não 그�z. Eu tenho que estudar uma perfeição. Eu estou aqui na Usturrinha, para a colma. Eu venho para se ver se eu chegar no meu coração. Eu colpo. Eu peguei a ele para a Pucuac. Eu peguei a Pucumbeiro. Eu não me peguei a Pucumbeiro. Eu peguei a Pucumbeiro. Eu peguei a Pucumbeiro. Eu peguei a Pucumbeiro. Obrigado. ... ... ... ... ... ... A elevação é feita as criações. O muar caiu, e ainda tomou a caufi, me errou para o povo, o armiyashum margapo para mim oi. E aqui, o aviso, aqui o pai foi, e aqui o pai foi em casa. E aqui, eu vou deixar o muar, deixar o armoço bem. E aqui ele está, o armiyashum margapo para mim oi, e aqui o pai, o pai, bumbuja sights lelah melelau, o armiyashum margapo para mim, e aí o pai falou, o pai foi o armoço bem, ou o armoço bem. Seu pai aparel, o pai o pai affection, e ai de aqui, o pai o, Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o governo? Nao, tu queres se dar? Tu vai fazer isso. Mas, acho que tu não vai se dar. Se não, sou uma mulher lá. É. Você não vai se dar o quê? Não vai se dar o quê? Ela vai vir a minha essência. Porque não vai se dar o meu nome nem ser orado. E não vai ser ou não. Mas, você vai se dar uma vez em uma vez. E aí, a gente vai lá em Caio, o Caio, o Tomar Caio, o Lí? Aí, o que ele acha aí, ó? Tem malu, o Péu, o Caio, o Caio. O povo, o Fá, a Marlóquia, o Fá, ele já fica ligado? O Fá. O que você quer dizer? Então é o tivinho que é caro isso. Como é que eu quero falar? Eu quero falar sobre eles. Eu quero falar sobre os meus carros. Eu quero falar sobre todos os meus carros. Eu quero falar sobre eles. Eu quero falar sobre eles. Aliás, eu não vou falar que o filho está pensando, não é o filho que eu te afaste? E o filho que eu te afaste, não é? Não se afaste na minha casa nem a minha vida, não tinha que ser me afaste. E o filho que eu te afaste, Era o arido a ficar. Dado para sair quando uma hora ali da casa, quando eles falam que ela... Quero mas vou sair para mim... Quero mas até sim o que mais eu não me falo... Quero mas que eu falo ali fora... Quando elas falam que eu falo que os meus signos não tenham. Nós vamos lá ir embora. Dado para sair... Ele é suma ali a au, lez a bea man... ...pa cai, o arta osing a gê kai sa... ...ka pase a ibú, o pai o ainga mká Africa... ...ka mama se ama a mafaricó... ...a soule la wa-u, asu maimbanipoi... ...وا mo e ela mal tomu pa kayabo... ...aú le alofumadã na urléu lekuo... ...alka manta e fufua... a não que ele será o meu almoço... porque a ele... o que é para o meu almoço, ele nos diz que a ele será o meu almoço. A make-la o meu paul é o meu almoço, a gente não se vê o meu almoço, a gente só vai ver até o meu almoço, então mas não se vê o meu almoço, a make-la o meu almoço, a ceja o meu ato ou o meu almoço e ele nunca vai ser o meu almoço Mas eu não sei se ele não sabe para ele, mas ele não sabe para ele. Ele não sabe o mesmo. Mas ele não sabe o mesmo, mas ele não sabe o mesmo. Ele deve ser o mesmo jovem, ele deve dar essa caixa agilha. Ele tem que ser o mesmo no clima, disse que tinha uma caixa agilha para ele. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ja eu estava lá, segundo chakra eu disse, a minha mãe. Aí eu, tudo meu amor? Mas foi que ele descobre, ele foi todo o meu filho. Hoje eu estava lá na casa e fiz o trabalho. Eu disse que eu estava lá na casa. Eu não sei se eu pedi a casa. Eu estava lá em casa. Eu estava lá na casa. Eu estava lá em casa e eu estava em casa. O que é isso? Ele se mandou a igreja para tomar o guia, se bem, para que o ronca. Ele é um cacal furo, que dizia o velho seguinte. Ele não foi aqui, ele foi. Ele foi a minha igreja, mas não foi a igreja. A minha igreja foi a igreja, a igreja. A minha igreja foi a igreja, que foi a igreja, que foi a igreja. Ele foi a igreja, mas foi a igreja. Ele foi a igreja, mas foi a igreja. Ele não fez nada, mas foi o leitmo de limpar o bão. Ele também teve que fazer. Ela foi assim, mas ele não fez nada. Ele também teve que tomar fome. Foi isso que ele fez. Ele não fez nada, mas que ele fez. Ele não fez nada. Ele também fez nada para mim. Eles não foram a igreja. Amém. 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 Não há mais uma coisa que não se faz. Não há mais uma coisa que não se faz. Não há mais uma coisa que não se faz. Pá 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 Pá. Pá 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 P O le saudoanga fisso, o si aulotu tawatea, eofa atasimale, malemana tufoile, eofa atasimale, 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 eofa atasimale O que é isso? Eles dizem que nos sentem é diferente para nos programas. ... ... ... ... ... ... ... Ele vai fazer isso, porque a gente lhe quebra. É que a gente está fazendo isso. Mas não é quebra como a gente, ela vai fazer isso. Mas nós vamos a fazer isso. Isso é melhor. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso depois do que a gente faz isso. Não, 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 não. Amém. 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 Goh, eu soube-fai cê, sir. Amém. 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 Emém. Amém. 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 Obrigado. 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 E isso é muito importante. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Amém. 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 Ooooooooooo! O muçulkanó O muçulkanua Para quem far faz o ou o pau Ni lulaula O meu é Phua ou o faz o Mas ai o lulaula, um cão-cão Faça o bar de o ano O que eu soura? Tchau Amém. 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 Não é o limão. Não, não foi láão na fatata. Já foi, a Tainha. Como ele estava, assim, o que eu quero dizer, ela disse que não era o que ela estava. Ela foi me ouvida. Eu tinha uma grande fama. E ele disse que ele estava no futuro. Ele ainda não gostava. E ele não era um grande. Mas o. Ele diz que ela estava me perguntando, Obrigado. 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 Obrigado.